Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal PrataGamesNMidies E galera, vamos falar aí de uma coisa que deixou os jogadores um pouco assustados Há algumas horas atrás, para ser mais exato, acho que aconteceu mais ou menos 9 a 10 horas atrás Pelo horário que eu estou gravando aqui, de um bug, um bug na PSN Ao qual os jogadores relataram que mesmo aqueles que nunca tocaram no PS3 na vida Quando foram olhar seus troféus, de PS4 e até PS5 Relataram que simplesmente não aparecia nada do que eles jogavam Aparecia uma infinidade de jogos de PS3 com 0% E bom, antes da gente continuar, já deixa aquele like para ajudar Compartilha o vídeo, deixa a sua opinião, que é sempre muito importante aqui nos comentários Então, continuando, o que acontece pessoal? Eu assim, hum, tá, eu pelo menos aqui hoje de manhã Eu olhei o meu, tá normal? Não tem bug nenhum Não foi só com a galera do Play 5, a galera do Play 4 também Bem que olhava sua lista de troféus Tava dando um bug aí E assim, cara, ó Aí muita gente já começou de novo a especular Nossa, será que é o projeto Spartacus? Não sei mais o que E caras, assim, olha só Eu penso o seguinte Para para pensar comigo Isso aí pode ser um bug Um glitch, talvez Pode Pode ser Mas a gente também não deve descartar a possibilidade De ser a Sony também mexendo no Vou deixar para cá a água aqui Porque aí fica mais fácil Deixar na minha mão Porque, cara, eu não estou entendendo esse calor Está muito abafado nesses, sei lá, últimos 20 dias Eu nunca enfrentei um calor tão grande de ficar sentado aqui E, tipo, sei lá, está muito quente, velho Então é uma coisa absurda Eu nunca bebi tanta água na minha vida Um período tão curto assim Um período de um dia Está simplesmente absurdo Então o que que acontece Pode ser a Sony mexendo Nos servidores, pessoal A gente não deve descartar essa possibilidade Né? A gente não deve descartar De ser uma possibilidade De ela estar Para que seja isso De ela estar mexendo nos servidores Né? Para quê? O que que deve ser? Hum? O que que você acha? A gente tem que trabalhar com todas as possibilidades Não dá para a gente simplesmente Só pensar que deva ser algo ruim Que, ah não É só um bug Um problema E tratar a PSN como se fosse um pedaço de bosta qualquer E não é assim Né? Então, galera A gente deve ficar animado sim Né? Mais uma coisa indicando Que pode ser aí O projeto Espartacus É Enfim Retrocompatibilidade Cara, a gente tem que pensar Nessas possibilidades Entendeu? Tem que pensar Que pode ser melhorias Daí Para todos os jogadores Para eu Para você Independente se você vai ou não Usar o serviço Vamos torcer Para que isso seja Apenas aí No caso A Sony É Colocando a retrocompatibilidade Né? Vamos ficar com essa esperança Pessoal Vamos ter esperança Esperança É a última coisa Que a gente tem que sempre ter A gente não pode deixar De ter esperança E Agora uma notícia Que pode não ser muito boa Mas é só um rumor Tá? Um rumor Que tá correndo por aí Eu não vou levar isso Muito a sério Né? Mas vou trazer aqui Para vocês Porque sei lá Se acontecer Acontecendo ou não Pelo menos eu vou deixar Registrado no canal Grand Turismo 7 Pode ser adiado Bem, cara Eu já olhei Mas vou olhar aqui Com vocês de novo Na PSN E até o momento Aqui Não aconteceu Isso aí Entendeu? Olhando aqui Tá tudo normal Tá com a data normal 4 de março de 2022 Bom Pelo que eu fiquei sabendo Era um evento Que ia ter E o evento foi cancelado Mas ainda tá rolando Esse rumor Olha Vamos lá Eu vou dar minha opinião Com relação A esse rumor Se ele se confirmar Vamos imaginar Que seja verdadeiro Vamos imaginar Que seja verdadeiro Ele se confirme Olha Para mim Não seria ruim Porque tem muito Lançamento próximo De coisas que eu quero jogar Você tem ali O Eldering Primeiro você tem O Horizon Forbidden West Que é dia 18 Eldering 25 E a 4 de março O Grand Turismo Ou seja Tudo muito próximo Uma coisa da outra Então para mim Não seria ruim Se fosse adiado não Gente Entendeu Eu queria até Que eles adiassem Não para muito longe Também Tipo Máximo aí Talvez um mês e meio Dois meses Né Sei que muita gente Não vai gostar Da minha opinião Vai dizer que eu estou Passando pano Mas Pô Tem muita coisa próxima Uma da outra Então Pelo menos Na minha visão Na minha opinião Não seria ruim Esse adiamento Pelo menos Na minha visão Não seria ruim Não pessoal Seria até muito bom Para não Ter muitos gastos Um próximo do outro Eu já estou com dúvida Do Horizon E do Eldering Pô cara Querendo ou não Se pegar os 3 jogos É 900 reais Cara E Você deve gastar Quase mil reais Em 3 jogos Num curto período É muito complicado É muito complicado Pô Não é Pô Eu não sou um cara aqui Do YouTube Eu não sou O Zangado O BRK E Cedu Eu não sou esses caras Eu não ganho Rios de dinheiro aqui Eu ganho Mil de mente Pouco Praticamente Não consigo nem Tirar o salário mínimo Então Bom Vamos ver Vamos torcer Se for um adinhamento Estratégico Acredito que seja estratégico De não ficar muito próximo Desses lançamentos Beleza Agora Se for algo que Como é que eu posso dizer Se for um adinhamento Para muito longe Tipo sei lá Final do ano Aí eu já acho Meio bizarro O que vocês acharam Dessas duas notícias Bom Lembrando que Uma É um bug Um bug Até o momento É um bug Que aconteceu na PSN Mas a gente não deve Descartar a possibilidade De ser a Sony Se mexendo Finalmente Para colocar aí Retrocompatibilidade Enfim Trazer o projeto Espartacus Para a gente E a outra Pode ser um possível Adiamento aí Do Gran Turismo Bem Vamos ver como é que fica Meu Deus Eu não paro de beber água Me lembrou um filme Da China Sei lá Onde Acho que era chinês O filme que eu vi As pessoas precisavam beber 100 litros de água Por dia Por causa de um De um negócio Que aconteceu lá Muito doido Muito doido Mas enfim E Vamos ver sobre esse adiamento Rumor no caso É rumor Rumor Pelo amor de Deus Tem nada confirmado A data do jogo Está ali ainda Na PSN Que eu mostrei para vocês Tem nada 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 Confirmado Nada saiu oficialmente Então vamos torcer Para que continue assim Né Então deixa aquele Like Aquele like Para ajudar Compartilhe o vídeo Deixa a tua opinião Que ela é sempre Muito importante Nos comentários E se alguma dessas Coisas você passou Você chegou a ver Esse bug na PSN Você passou por isso Eu não Recebi mensagem Aqui de um dos inscritos Mas Eu só olhei a mensagem Hoje de manhã E parece que já está Tudo normal Né Desculpa E Aparentemente Já está tudo Normal Bom Vamos torcer A gente tem que torcer Para que a Sony Nos escute Sony Traga o serviço Para o Brasil Traga Esse serviço Logo Bote a retro Pelo menos No Playstation 5 Aliás Era sua obrigação Colocar no Playstation 4 Também Né Pelo menos Na minha humilde opinião Era para isso acontecer Mas enfim Faz aquilo tudo Que eu já pedi No início do vídeo Tá Então obrigado a todo mundo Que vem apoiando o canal Vem aí deixando os likes Deixando seus comentários Vocês todos São muito importantes Para o nosso crescimento Aqui A gente está crescendo E cada vez mais E mais aí Rumo aos 20 Aos 20k Beleza Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus Opa É nóis